Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 78, reason why, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Esse é um ponto muito interessante. Quando a gente trabalha com vendas, as pessoas amam comprar, mas não gostam que vendam algo para elas, né? Essa é uma frase muito massa que eu gosto, porque é bem isso, a gente ama gastar dinheiro, comprar tudo, mas quando vem algum vendedor a gente já cria uma barreira, já cria um certo distanciamento. E muita gente acaba que cria esse distanciamento quando acha que a pessoa só está vendendo um produto para ganhar dinheiro, para tirar uma vantagem. A pessoa não está conectada ao produto, ao serviço em si, ela não liga para a qualidade. É quando a gente tem essa sensação, acaba que cria uma desconexão. Eles falam, pô, esse cara só está querendo me vender esse produto, ele não está nem aí se eu vou ter resultado ou não, ele não está nem aí se eu vou gostar ou não. E isso não é legal de você transmitir na sua copy, não é legal de você transparecer. Então, reason why é uma técnica em que você fala o porquê você faz o que você está fazendo. É como se fosse o seu propósito. Você inclui isso de uma forma natural e de uma forma confiante. Então, você diz, por exemplo, olha, eu estou vendendo esse produto aqui que vai acabar com a sua calvície porque o meu pai, ele era calvo e ele não tinha nada que o ajudasse na época dele. Eu via meu pai tentando pentear o cabelo para lá e para cá, fazendo umas simpatias malucas, usando uns cremes caseiros que não funcionavam. Porque ele não aguentava se olhar no espelho e ver o cabelo dele caindo todos os dias, as falhas que apareciam. Ele sempre foi muito vaidoso e para ele aquilo era terrível, era morte. Então, eu vendo hoje, eu me dedico a trabalhar com o produto capilar porque eu sei o quanto o cabelo é capaz de transformar a vida de um homem em questão de autoestima, confiança. Principalmente quando ele não está feliz com a queda do cabelo e não gosta da calvície. Então, eu sei que esse produto pode mudar a vida dessas pessoas. Ou seja, eu trouxe aqui um reason why. O porquê que eu faço isso? Eu trouxe uma história, eu trouxe uma identificação, uma emoção, a frustração do meu pai, que é uma pessoa que, né? Entendeu? Então, você pode usar esse reason why de uma maneira muito forte no seu texto para a pessoa falar Caraca, ele está fazendo isso com um propósito. Não é só para ganhar dinheiro. E aí você consegue ganhar a confiança das pessoas e elas se aproximam mais de você. Só que você tem que dar um reason why que seja realmente profundo. Porque se você falar uma coisa clichê, as pessoas também vão entender que você só está falando aquilo por falar Ah, não, eu quero ajudar as pessoas carentes porque é muito importante que a gente contribua para o mundo, né? Entendeu? Não é muito forte. Agora, se você traz realmente algo que conecte com as outras pessoas, aí sim você vai ser bem mais persuasivo, tá? Então, é isso. Trabalhe o porquê dentro da sua copy para você ser mais convincente. Um forte abraço e até a próxima dica.